falar de foco e intenção velas são frequentemente utilizadas em práticas de meditação a própria luz ela fornece um ponto de foco né um ponto de foco aqui singular que pode ajudar a manter a mente concentrada a iluminação suave também ajuda a criar uma atmosfera calma ao praticar magia velas podem ajudá-lo a se manter enraizado no momento presente e focado na tarefa em questão a intenção é incrivelmente importante ela é tudo né no lançamento aí de feitiços uma mente inquieta pode atrapalhar o seu poder espiritual não importa o quão conhecedor você seja sobre as ferramentas e práticas mágicas sem uma mente focada e estável você não terá sucesso pode ser difícil manter o foco no início no entanto com a prática a intenção e o foco se tornarão mais fáceis e você carregará essa paz interior e clareza para sua vida diária e a vela não apenas ajuda com o poder espiritual do seu foco mas o simples ato de lançar feitiços ou a vela escolhida representará seus objetivos tudo sobre a vela incluindo cor forma fragância pode e deve expressar seus objetivos é um conjunto ao voltar os seus olhos e mente para a vela você está constantemente ciente de seus objetivos e intensifica e os resultados por isso que é bom que a vela ela agregue tudo para te lembrar do seu objetivo então como que a gente faz para selecionar uma vela lá selecionando uma vela para o feitiço de vela básico use uma vela de pilar uma vela de pilar assim ali que vai queimar apenas por algumas horas você deve escolher uma vela feita de cera natural sem aromas ou aditivos porque você que vai colocar entendeu os olhos ou ervas em uma vela perfumada podem entrar em conflito com seus objetivos então nunca compre uma vela pronta toda cheia de óleo perfumada né ela entre conflito com seus objetivos espirituais então a mesmo seja uma vela com uso específico é melhor evitá-las a cor é a melhor maneira de expressar os seus objetivos né para um ritual de vela então certifique-se de ser intencional e consciente do que você deseja a gente vai falar sobre as cores muitas pessoas escolhem acender várias velas velas durante um ritual para estabelecer um clima e atrair melhor os espíritos você pode querer acender pequenas velas e sua vela principal para conseguir isso bom a gente tem essa vela aqui palito né mas quais as outras elas a gente tem a vela de sete dias né porque ela queima durante sete dias tem essa aqui colorida né que essa aqui é uma vela cigana inclusive as velas de sete dias são assim conhecidas como aqui queimam né sete dias existem sete sessões diferentes que podem ser queimadas a cada dia né para qualquer fetiço que seja feito ao longo de uma semana se o fetiço vai fazer durante uma semana aí você vai usar a vela de sete dias tem umas velas também já são dupla que tem uma cor até até a metade e outra cor até o final então elas combinam né duas cores diferentes de cera para dobrar os resultados do seu feitiço né e fornecer resultados rápidos enquanto uma cor atrai algo para você a outra faça as forças negativas por exemplo a vela a vela preta e branca podem afastar assim feitiços e maldições e oferecer proteção ao mesmo tempo entendeu velas pretas e vermelhas abordam problemas de amor dissipando quaisquer obstáculos que possam estar aí no caminho e atraindo amor e relacionamentos fortes entendeu então as velas de duplação são muito muito legais as velas pretas e verdes removem barreiras formas financeiras e atraem a prosperidade velas pretas com vermelho no interior evitam maldições de volta é quer dizer enviam maldições de volta para quem as enviou nessa manda de volta então é bem legal as velas de ação dupla aí para quem quer fazer duas intenções numa vela só certo vamos partir e agora para falar um pouquinho sobre as cores e 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